Fala pessoal, nesse vídeo vou fazer 5 apostas para a temporada de janeiro de 2019, 5 novos animes que eu acho que vão bombar nessa temporada. Eu já fiz o guia da temporada, parte 1 e parte 2 eu recomendo. Dá uma olhada, tem mais de 30 animes comentados lá, é bom pra vocês terem uma noção do que vai estrear na próxima temporada, mas muita gente fica perdida. Eu quero ligar porque é anime demais, pô, Marco, onde eu começo, tal, qual o do foco, não dá pra assistir tudo esse negócio, não tenho tempo. Pra tudo isso, beleza, só 5 animes, eu vou citar aqui, eu acho que vocês deveriam dar uma chance. E a mesma coisa que eu fiz naquele vídeo de apostas, na temporada de outubro é graça, é depois de voltar e descobrir se eu acertei. Ou não, naquele vídeo eu acertei 4 e um deles ficou só medianamente popular, eu já fiz também apostas pra 2019 inteiro, apostando todas as temporadas. Esse aqui é só focado nos animes da temporada de janeiro e obviamente só novos animes, as continuações. Eu coloco de extras porque elas é óbvio que tem muita gente esperando e tal, tem expectativa, tem uma aposta muito fácil. É mais interessante apostar em novos animes que não tem adaptação ainda. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes e compartilhamento são muito bem-vindos. E se não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo. No número 5 eu fiquei em dúvida entre Domestika Kanojo e Goutonbu no Hanayom. Domestika Kanojo é mais aquele drama com bastante treta, eu creio, pareceu pelo menos pela sinopse. E esse outro é mais uma comédia romântica, Arém. E eu acho que o pessoal gosta mais de obras leves, então eu creio que esse faça mais sucesso do que Domestika Kanojo. Mas eu posso estar errado, de qualquer forma ele vai estar nos extras. E Goutonbu no Hanayom, o que que é? Bom, é basicamente a história de um garoto antissocial, extremamente inteligente, que é contratado por uma família extremamente rica, pra ensinar um grupo de garotas, 5 irmãs gêmeas, a estudar basicamente, melhorar no colégio seu professor particular. Delas, só que nenhuma delas que é ele, como professor, na verdade elas já se livraram de vários professores antes. Elas são... terríveis! Essas garotas aí, basicamente... Por que eu tô recomendando esse? Porque eu já li o mangá. E eu achei bem divertido, não é inovador a história ou coisa parecida, mas o autor consegue levar bem a história, te mantendo interessado. E principalmente essa garota aí, ela é muito legal. Você deve acabar gostando de uma das heroínas, pelo menos, cada uma delas tem uma personalidade bem distinta. E essa aí é a que eu mais gostei, eu torço bastante. O protagonista terminar com ela. No final da história, ou pode... Terminar em Arém. Arém não. Termina com essa. Essa! Vocês vão gostar dela também, eu acho. Pelo menos. De qualquer forma, esse aí eu acho que tem chance de virar um sucesso da temporada. Muita gente acaba gostando da história. E sim, lembra bastante o We Never Learn. Eu vou falar dele na próxima temporada de abril de 2019. De qualquer forma, quando estrear o We Never Learn, muita gente vai começar a comparar os dois. Mas, a termo de curiosidade, o We Never Learn começou antes e parece que ele foi a inspiração para Gotham Boon. Não são iguais as duas, mas tem uma premissa muito semelhante. E o próximo, Boogie Pop, esse aqui é de ação com mistério e suspense. E tem o diretor de One Punch Man. Esperem muita animação boa, na verdade, pelo trailer. E já dá pra notar que tem muita animação de qualidade ali. E ele é um ótimo diretor, então eu tô esperando uma excelente adaptação da história. E como é que é a história? Bom, o melhor dessa história é você não sabe muito sobre ela, porque tem alguns twists, tem alguns mistérios. Na coisa toda, mas basicamente, se passa em uma cidade onde tem uma lenda, de um tal de Boogie Pop, que pode livrar as pessoas de sua dor e sofrimento. Só que começam a acontecer vários casos estranhos de pessoas, mais precisamente garotas, desaparecendo. E algumas pessoas começam a achar que esse tal de Boogie Pop pode ser o responsável por isso também. E a história continua a partir daí, mas pelo trailer, já dá pra notar que vai ter bastante briga entre pessoas com poderes. Então, a série é também uma boa forma de criar expectativa. Vai ser uma obra focada em várias pessoas com poderes sobrenaturais em conflito. Uma com a outra. E tem esse tal de Boogie Pop no meio, que é um grande mistério. Pensando agora se seria uma sinopse melhor do que eu tentei anteriormente. De qualquer forma, a staff desse anime é muito boa. Tem um diretor cheio de contatos com excelentes animadores. Então esperem um negócio muito bem animado e bem dirigido. Eu creio que sejam daqueles animes que não tem tanta gente assim. Ligando pra ele até porque quase ninguém conhece a obra, só que pode acabar surpreendendo. Kaguya-sama, o Death Note. De romance é uma boa forma de descrever. Esse anime por quê? Porque tem dois personagens absurdamente inteligentes como protagonistas. E os dois ficam numa briga psicológica, tentando um forçar o outro a se confessar. Sim, é uma história muito estranha, basicamente. É o presidente do Conselho Estudantil e a vice-presidente, que são pessoas absurdamente inteligentes na história. E um tem sentimentos pelo outro. Mas ao invés de se confessar, é de uma vez o que eles consideram. Numa fraqueza, eles querem obrigar o outro a se confessar. E aí ficam armando várias situações lá, vários jogos psicológicos, pra obrigar, tentar obrigar pelo menos, o outro a se confessar. E a história segue a partir daí, com os dois em uma guerra fria. Um com o outro. E alguns podem estar pensando, pô, Marcos, você tá botando fé nesse anime só porque você gosta de romance? Sim, também. Mas é porque o mangá é absurdamente elogiado. E olha a nota dele no Animilist. É alta pra caramba essa nota. Pra mangás. E um bando de gente já elogiou pra caramba esse mangá pra mim. Então eu tô botando fé que deve sair um negócio legal ainda mais. Tá com um bom diretor, um diretor experiente. Com comédias românticas e também tem vários contatos com excelentes. Animadores e animação fluida não é tão importante. Em animes de comédia, tá em cômico. É muito mais interessante. Mas ter animação de qualidade nunca é. Um negócio ruim. Esse é um dos que eu tô apostando muito. Pra próxima temporada. E o próximo é bem conhecido, já falei dele várias vezes. Teitno Yusha. Esse aqui é sobre um cara que é enviado pro mundo de fantasia. Ele e outros universitários. Sim, não são jovens, não são estudantes, são universitários dessa vez. É bom pra variar um pouco. E cada um deles recebe uma arma especial que vai evoluindo junto com eles. Eles ganham XP e tal. Nesse mundo é basicamente um mundo que lembra muito o mundo de um jogo. E conforme eles evoluem a arma, evolui com eles, eles ganham skill, etc. E o protagonista tá feliz da vida até que tudo. Dá errado pra ele. É uma garota que ele confiava. Trai ele e a partir daí ele fica completamente neurótico. Com isso ele também é muito maltratado. Pelas pessoas à volta dele. E aí ele acaba comprando, inclusive, uma escrava. Porque os escravos não podem trair ele. Tem um pacto lá. Entre eles a história segue. Acompanhando a história dos dois. É bem legal porque um vai ajudando o outro a curar suas feridas, por assim dizer. Tem todo o desenvolvimento psicológico com os dois ao longo do tempo. Parece um negócio pesado, eu falo dessa forma. Mas não. A história dos dois ali é mais bonitinha. Do que outra coisa com essa escrava. E a história vai seguindo a partir daí com o protagonista. Ao lado dessa escrava dele tentando sobreviver. Esse mundo é uma história que eu só gostaria de um pontinho a mais nela. Que ela não trabalha. Não foca muito. Eu diria meio frustrante. Mas de resto. É uma história muito legal que eu creio que vai fazer bastante sucesso. É bem divertida. De assistir a relação do protagonista com essa escrava. É bem legal também no começo da história. O estúdio é muito bom. Que nem a Citrus. É um ótimo estúdio em termos de qualidade visual. O diretor não é tão experiente com esse tipo de obra. Então você fica meio na dúvida como é que ele vai se sair. A gente vai ter que esperar pra ver. Mas é um anime que eu creio que tem boas chances. De fazer bastante sucesso. Em 2019 principalmente. Na temporada de janeiro de 2019. E ele já foi confirmado que vai ter 24 episódios. E o que eu acho que vai ser o grande hit da temporada. The Promised Neverland. Esse aqui. A história do mangá é muito boa. Se seguirem o mangá. Não tem como. Eu acho pelo menos que não tem como. Esse anime não fazer sucesso. Vai lembrar muita gente. De Death Note. Não é igual a Death Note. Na verdade a história não tem nada a ver. Com Death Note. Mas é um anime de suspense. Que fez muito sucesso. Na Shonen Jump. Isso é muito raro de acontecer. A última vez que aconteceu. Foi com Death Note. É por isso que ele é comparado. A Death Note. É o novo sucesso de suspense. Da Jump. Ele vende pra caramba. Vale dizer. Antes sequer de ter anime. Então vamos ver quanto ele vai conseguir vender depois. De ter anime. Isso vai virar realmente um mega hit. E a premia estrencial da história se passa. No orfanato onde vivem várias crianças. De 11 até 1 ano de idade. A gente se foca em 3 crianças. Principalmente de 11 anos de idade. Extremamente inteligentes. Até porque eles passam por testes bastante misteriosos. Nesse colégio é um dos mistérios do local. Mas em geral eles vivem felizes. Por ali. Até que uma das heroínas descobre um grande segredo. Daquele local referente às adoções. De tempos em tempos. Algumas garotas e garotos saem daquele local. E são adotados. Pelo menos. É o que dizem. E ela descobre um grande segredo. Sobre isso. E a partir daí. Ela está desesperada para tentar fugir. Daquele local. Só que quanto mais ela descobre. Sobre aquele orfanato mais complicado. Fica fazer isso. E mais desesperadora. Fica a situação deles. É uma obra. É muito. Pensa. Se conseguirem seguir o mangá. Caramba. A cada episódio você vai ficar. Não. E o que acontece agora? Você vai ficar desesperado. Pelo próximo episódio. Então eu creio. Que esse fator. Só esse fator de desespero que você vai ter. Para saber o que acontece e seguir. Vai fazer um monte de gente. Ir para o mangá. Essa é a parte negativa. A gente não vai aguentar esperar. Que vai para o mangá. Mas muita gente também. Vai ficar no anime lá. Desesperado no próximo episódio. Semana. Após semana. Esse é o que eu estou apostando muito. O Bada Zé. O diretor não é fantástico. Mas é um diretor competente. Com esse tipo de história. Uma história mais. Um pouco mais dark e tal. Com um clima de suspense. E o estúdio. O Cloverworks. É um estúdio bastante competente também. Então eu creio. Que posso fazer um bom trabalho. Com essa obra. Eu estou apostando muito. Nesse anime é de longe. A minha maior aposta para a temporada. Se seguirem o mangá. Vai ser muito difícil. Negócio derrado. E de extras. Eu citaria aquele das Garotas Avião. Domestic Canojo. E também Dororo. São animes que eu acho que podem acabar. Fazendo sucesso. E claro. Tem as continuações. Esses são meio óbvios até. Muita gente gostou deles na primeira temporada. E vai querer muito assistir. Na segunda temporada. São mais esperados. Porque já são bastante. Conhecidos. Tem Kakegurui. Tem Mop Psyche. Segunda temporada. E tem também o último episódio. Que vai sair finalizando a série. De Psyche. Kuzuna Psy-Nan. Além claro. De Dates Alive 3. E é isso. Essas são minhas apostas para a temporada. E vocês. Quais são as suas? Comentem aí. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhem. Inscreva-se no canal. Que não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo.